Boa tarde pessoal, o que quem fala é o GAMES VETAMIA, estou com o GRAN TURISMO 7, comprei ele para a versão do PS5, estou gostando muito do jogo apesar das críticas, tem várias opções de tunagem do veículo, pneu, controle de tração, freio, peso do veículo, tem várias configurações do carro, na verdade eu jogo no dia 29, no volante tem uma ótima velocidade, carregamento, game excelente, trago um lado para o outro, muito rápido e tem como lavar o carro, trocar óleo e etc, entendeu? Várias visualizações do carro, tem como tornar o carro, tem como o personagem e fazer as corridas, eu gosto de fazer corrida no modo fácil, mas eu pretendo futuramente para o modo médio e assim seguida para o modo difícil, porque eu pretendo jogar online, sou apaixonado pelo carro, gosto muito de carro, não interessa se o carro é velho, se ele é novo, se ele está no terra ou velho, eu amo o carro, sou apaixonado pelo carro, gosto de jogo que contém mundo aberto, como GTA online, tem vários carros, várias personalizações do veículo, o Gran Turismo 7 para mim foi, eu pensei que eu ia decepcionar com o jogo, mas não decepcionei, tem o Gran Turismo Sport, ele é muito pesado com o PS4-7, joguei o Gran Turismo Sport no PS5, melhorou, mas ainda vai ser pesado, o GT7 para mim é o melhor, tem que você ganhar carro, como se fosse o Forza, o Horizon, ou o Forza gostava muito do 4, que é o meu simulador, então assim, eu me identifiquei um pouco o GT7 com o Forza, mas ainda ele é mais para o lado semi-simulador, pois aqui tem várias configurações, o jogo, para você modificar e etc, tem a opção de vender carro nesse jogo, você tem que atingir o nível 39 no catálogo do café, e também ter as licenças, e poder fazer assim as corridas, tem muitas formas de ganhar dinheiro no jogo, são difíceis, são difíceis, tem que ter no controle, no controle é difícil também, no volante é difícil também, um volante vai usar muito câmbio, a borboleta do volante, mesmo assim, é difícil, mas é um jogo gostoso de se jogar, muito maneiro de se jogar no modo sozinho por enquanto, né, no offline, e futuramente aí pegar a prática das pistas para poder fazer a freagem no lugar certo, né, tem momentos que você vai correr numa pista que tem 5 voltas e é uma pista longa, e vai ter chuva no meio, que vai ter que trocar o pneu, um pneu duro ou macio para um intermediário de chuva, ou de chuva, né, para não derrapar, e tem, às vezes eu já irei também, porque pneu intermediário, e corri, e não choveu, né, mas vocês vão ver que eu vou optar por um pneu intermediário, e não choveu, então derrapou muito o carro, tem que ter muito controle de tração do veículo, tem o modo foto, tem que tirar foto, fazer várias, várias edições dentro do jogo, tem garagem, tune, e etc, GT7 para mim, vale a pena, para amante de carro, vale a pena, tanto GT7, o GT Sport, vale muito a pena, mas se você quer um jogo, jogar um jogo com velocidade, tem um PS5, não vai na ideia desse povo comprar jogo, para PS4, para PS5, igual a Cyberpunk, que lançou para PS4, e para PS4, e não deu conta, meu PS5 rodou com uma beleza, beleza, estou começando agora no YouTube, quero postar mais vídeos de carro, sobre carro, e assim em diante, obrigado aí, tenha uma boa jogabilidade, em qualquer jogo que for, e sempre respeitando o nosso próximo, abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?